E o editor tira isso, né? Tira. 1, 2, 3 e... Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui com a... Camil, eu sou a trancista da Mil Grau, empoderando uma mulher de cada vez. É isso aí galera, hoje nós vamos fazer umas tranças aqui no meu cabelo. Eu mandei a foto pra ela e falei, amiga, faz igual. Dá pra fazer gente, é possível. Cabelo liso dá pra fazer vários tipos de penteadas, protetores com trança. Gente, o cabelo da Mika é um cabelo liso, tá? As pessoas elas têm medo de não conseguir fazer nenhum tipo de trança no cabelo liso, mas dá sim. Hoje a gente vai fazer uma trança na go, eu irei utilizar os materiais. Um pente, presilhas, né gente? É necessário. E um materialzinho chamado lastec. Como é o nome? Lastec. Lastec. Isso amiga, ele é tipo uma linha, não sei se vocês conseguem ver. É uma linha que ela é elástica, tá? Ela vai auxiliar pra poder prender no final da trança. Ela vai auxiliar pra poder prender no final da trança. Ela vai auxiliar pra poder prender no final da trança. Gente, olha esse resultado. Tô apaixonada. Apaixonada. Gente, para mais informações da marca, pra agendar também, fazer um desses recadulhos pra vocês. É só entrar em contato com a gente. Nossas redes vão estar linkadas. O editor vai deixar por aqui. A gente vai colocar o telefone, vai colocar as redes sociais. Só vocês agendarem, virem aqui fazer. E ó, pra quem tem cabelo liso também, fica maravilhoso. Dá pra saber mais. Isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou ver se eu consigo gravar bastante em vídeos assim, com esse visual maravilhoso. E é isso aí, tem que empoderar mesmo a mulherada. Todas as mulheres, com certeza. Deixe seu like, gente. Se inscreva e compartilhe esse vídeo em todos os seus vídeos. Por favor. Beijão da Mica, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.